Você que tem um PC de entrada e está procurando uma placa de vídeo aí para complementar no seu setup para você jogar os seus games em Full HD, hoje nós vamos testar aqui uma placa que manda muito bem para esse segmento. Se você está com um computador aí sem placa de vídeo, está pensando em comprar uma placa, mas não quer gastar muito, quer ter uma placa ali, pelo menos com desempenho médio, que ofereça um bom desempenho para você jogar em Full HD, rodar com gráfico até mesmo no alto ou no ultra, a RX 580 é uma boa opção. Depois do boom da mineração, o preço dela caiu bastante e tem sido uma boa opção ali para quem busca uma placa de vídeo para rodar em Full HD acima até mesmo de 60 FPS. O modelo que nós iremos testar aqui é a RX 580 Phantom Game de 8GB da ASRock, ela conta com 2.304 shaders, ou no caso, stream processors, também conta com 256-bit GDDR5, e, meu, 8GB de VRAM ali dá para você colocar as texturas no ultra tranquilamente, né? Então, apesar de ser uma placa de vídeo para o segmento de mid-port ali, mid-range, né? Ela é uma placa que possui 8GB de VRAM, então isso ajuda bastante quando você estiver precisando ali, colocar o gráfico do jogo com a textura um pouco maior, então você não fica limitado na questão da VRAM, né? Então, esse é um diferencial aí desse modelo, que além, né, de contar aí com os 2.304 stream processors, que dá um desempenho bem bacana para você rodar em Full HD acima de 60 FPS, conta aí com os 8GB GDDR5 de 256-bit. E nós iremos utilizar ela aqui no nosso PC de entrada, que é um Core 3 7100 de 3.9 GHz, vamos utilizar aqui dois módulos de memória totalizando 8GB de 2.400 MHz HyperX Fury, também temos aqui um SSD HyperX Fury de 120GB, e também contamos aí com a fonte de 500W, compatível com a nossa placa de vídeo. Então, bora então, botar essa RX 580 para fritar aqui, vamos rodar então o Apex Legends com a qualidade gráfica. Eu vou jogar no Insane aqui para ver se ela é boa mesmo aí para Full HD, vamos lá. 1920x1080, a resolução que nós iremos utilizar, sem sincronia vertical, né, porque eu quero que ele passe de 60 FPS ali para a gente ver o máximo que ela pode chegar, tudo no máximo possível. E o legal desse jogo é que ele tem aqui o stream de texturas, você pode limitar ali pela quantidade de VRAM que sua placa de vídeo tem. Digamos que você tem lá sua placa ali, ele pede pelo menos 2GB de VRAM no mínimo para você conseguir jogar. Então você consegue aqui determinar um certo limite. Então se o cara tiver uma placa de vídeo de 2GB, se quiser tentar rodar a Info HD com tudo no máximo, conforme for faltar VRAM ele vai reduzir a qualidade gráfica. Então você vai notar uma certa estranheza no gráfico assim, beleza? Tudo no máximo possível e vamos lá. Bom, vamos lá galera. Eu não sou especialista profissional, o jogo acabou de lançar, está bem bacana, mas vamos tentar aqui ao mesmo tempo se divertir e ver aí o desempenho da placa. Então presente momento, com toda essa qualidade gráfica que a gente colocou, aqui antes de cair no mapa, está rodando em torno de 48, 44, 39 e por aí vai. Lembrando que a gente está usando aqui um Core i3, para a gente ter uma máquina de entrada aí com essa placa de vídeo. E dá para a gente ajustar. Eu coloquei todas as qualidades no máximo possível ali. Geralmente um jogo como o Apex, Fortnite, o PUBG, a galera reduz o gráfico no mínimo para poder ter ali o máximo de FPS possível para ficar bastante competitivo, né? Então vamos lá. Olha só, caiu lá de cima, a gente já conseguiu aqui melhorar o FPS, está a cerca de 90. Já consegui pegar uma pistolinha, mais uma arminha aqui. Olha só que maravilha. Beleza. A gente está na área interna, vou sair para a área de fora aqui, 65, 70, 73. O gráfico do jogo realmente é muito bonito e a gente está jogando aqui com tudo no máximo possível em Full HD, né? Então dá para aproveitar aí o melhor que o jogo pode oferecer na questão gráfica. Cerca de 70, 80% de utilização aí da CPU, no caso é a utilização total, então todos os núcleos aí do E3 estão sendo utilizados. 100 FPS agora. Cara, está bem jogável, está bem jogável mesmo, está bem de boa. E olha só, está usando 7 GB de VRAM, então realmente os 8 GB da placa aqui está ajudando bastante. Nesse caso não vai causar o stuttering, aquelas travadinhas indesejadas quando estoura a VRAM, então está aproveitando bem aqui a VRAM dela. A gente viu que a placa é capaz de rodar aí o Apex Legends com o gráfico no máximo possível em Full HD, agora eu vou tacar tudo no mínimo porque eu quero ver qual que vai ser aí o máximo de FPS que ela vai conseguir chegar. Espero não precisar reiniciar o jogo, porque a gente está no meio de uma partida. Bom, dentro desse próximo rio. Caramba, não tem ninguém nesse mapa. Vamos ver essa área. Ah, morri. Morri, velho. Morri, eu falei que não era bom? Vamos para o próximo jogo, então. Bom, galera, então vamos rodar aqui o nosso próximo jogo que vai ser o Fortnite, um jogo aí que está sendo uma febre no momento. Muita gente está montando uma máquina só para rodar Fortnite e vamos ver como que a RX 580 aqui de 8GB vai se sair neste game com o nosso i3-7100. Bom, lembrando que eu não sou profissional, tá? Eu vou tentar jogar aqui da melhor maneira possível. Ó, já estou até errando a tecla de caído. Vamos lá. Estamos rodando aí com o gráfico no Épico, né? Que seria o gráfico mais pesado que o Fortnite pode oferecer. E até o momento está rodando ali acima dos 60 FPS tranquilamente. O processador está com uma autorização ali cerca de 70% agora. Mas está dando para a gente jogar aqui tranquilo. Depois a gente vai testar com qualidade no mínimo para a gente ver quantos FPS ali a placa. O jogo, né? Na verdade, vai conseguir ficar aí com esse nosso kit aqui de entrada que é o i3-7100 com o RX 580 de 8GB. Já estou ouvindo tiros aqui. Bom, a gente viu que com o RX 580 aqui deu para jogar no modo Épico. Ficou ali acima dos 60 FPS, 70, agora 80 no cenário aberto. Vamos reduzir aqui o gráfico então para o baixo porque eu sei que tem muita gente aí que joga no gráfico baixo. Deixar só o gráfico mesmo. Aí, agora sim. Bom, está cerca de 140, 130, 145. O uso de CPU aumentou, né? Porque aí a exigência, né? A velocidade que ele tem que fazer o processamento aumenta. Então, requer um pouco mais de recurso do CPU. Então, acaba aumentando o uso da CPU. Então, está ali cerca de 98% agora. Então, praticamente usando 100% aí da placa de vídeo. Aliás, do processador, né? E a placa de vídeo ali tem uma boa variação do uso. O que não ocorreria com um processador um pouco mais forte. A placa da placa de vídeo está conseguindo trabalhar ali nos 1370 MHz, que é o clock dela, padrão. Isso aí é 1380, mas ela fica ali em 1379. Opa! Opa! Ixi, tem dois caras aqui, hein? Ah, morri. Não dá. Não sou bom nesse aqui, não. Bom, galera, então foi isso. Vocês viram que a RX 580 foi capaz de rodar tranquilamente em Full HD. Isso, claro, depende muito do processador também, né? O uso do processador ficou alto. Então, com o processador melhor ali, consegue melhorar ainda mais o desempenho, porque a placa, ela aguenta empurrar mais ainda do que isso ali que ela demonstrou para a gente, tá? Então, para quem está procurando aí uma placa de vídeo de médio porte, né? Que não seja nem tão cara, mas que tenha um bom desempenho, a RX 580 é um modelo aí bacana para você escolher e estar colocando no seu PC para curtir os jogos, os mais recentes lançamentos que lançarem aí, tanto com o DirectX 12, com o Vulcan, entre as novas tecnologias que existem aí, beleza? Então, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal para acompanhar os vídeos daqui para frente. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e valeu. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho